Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a Que Fácil. Na curiosidade científica de hoje, nós vamos responder ao seguinte questionamento. Como o medicamento sabe onde está doendo? Então, pega seu cafezinho e vem com a gente. Você já se perguntou como o medicamento é capaz de identificar a dor em diferentes partes do nosso corpo? Quando estamos com dor de cabeça e tomamos um aspirino, por exemplo, ou qualquer analgésico por via oral, após algum tempo, a dor desaparece, como se o medicamento soubesse direitinho onde agir. Para entendermos, então, como isso tudo funciona, precisamos saber que cada medicamento possui um princípio ativo, ou seja, a substância que apresenta o efeito terapêutico e atua em locais predeterminados do nosso organismo. Você já reparou que alguns medicamentos vêm com uma indicação de massa na caixa, geralmente em miligramas? Aquilo é quanto de princípio ativo existe no medicamento. Na aspirina, por exemplo, esse valor é de 500 miligramas, que nada mais é que a quantidade de ácido acetil salicílico, ou seja, o princípio ativo da aspirina presente em um comprimido. Já os outros componentes exercem várias outras funções, como aumentar a estabilidade, tornando-o mais eficaz e seguro. Mas não é sobre esses outros componentes que vamos falar agora. Vamos voltar então para o princípio ativo. E como já mencionamos o ácido acetil salicílico, vamos usá-lo como exemplo. Todo medicamento ingerido por via oral acaba no intestino e, consequentemente, na corrente sanguínea. Assim, ele pode circular por todo o nosso corpo em questão de minutos. Mas para saber onde agir, basta procurar as direções dadas para o seu corpo para isso. Quando as células de uma região qualquer do nosso organismo querem avisar ao nosso cérebro que alguma coisa não vai bem, elas usam umas moléculas com um nome estranho, as ciclooxigenases, enzimas que facilitam a ocorrência de uma reação química no interior da célula. Nesse caso, elas ajudam na produção de outras moléculas, as prostaglandinas. Essas danadinas, entre outras funções, são uma das causadoras da dor. Como medicamento, mais precisamente o princípio ativo, está circulando pela corrente sanguínea, ao chegar a esses locais, onde as prostaglandinas estão sendo produzidas, ele inibe a produção das ciclooxigenases. Dessa forma, as prostaglandinas param de ser produzidas e o seu cérebro entende que a dor acabou. É claro que existem medicamentos que atuam de outra forma. Por exemplo, os que são utilizados para dores mais intensas, como a morfina. Nesse caso, ela atua diretamente no sistema nervoso central, alterando a percepção de dor para todo o corpo. É sempre importante ter em mente que a dor é sempre um sinal de que algo não está bem. Pode ser uma simples dor de cabeça, um pequeno corte ou até mesmo um infarto. Por isso, tomar analgésicos sem saber a causa da dor é perigoso, pois eles podem camuflar sintomas de um problema mais sério. Na dúvida, o correto é sempre procurar um médico. Espero que vocês tenham gostado da curiosidade científica de hoje. Então é isso. E até mais!